Yeah It's our eyes on the future Yeah But remember where you came from Came from Came from Este é pra quem foi pra fora Em busca de glória Foste para bem longe Mas um dia vai ceder a história E a criança é notória Ela é a última a morrer Partiste com o objetivo De um dia vir a vencer Então de onde és Não te esqueças Este é oeste Tens a certeza Que és desta terra Português E para pôs comida na mesa Tu faz além fronteiras Mas não esquece a bandeira Português uma vez Português a vida inteira Tu podes ter ido pra longe Mas não esqueces de quem foi Oh, 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 oh Put your eyes on the future On the future, on the future Right now Yeah Remember where you came from Came from Came from Yeah One day the sun will shine brighter One day, one day, one day But then you've got to be strong I can't imagine what it's to leave A family to go back And to take the drive The discovery of us Of a better life That your country did not give And even if you don't forget The country that you forgot I know that one day you'll be back With a smile on the face And until the fight continues Pois a vida não para E tu poste além fronteiras Mas não esqueceis da bandeira Português uma vez Português a vida inteira Não é Tu podes ter ido pra longe Oh, 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 oh Hélio Fernandes Um homem Para quem a gravidade Não há gravidade para ti Tratas a gravidade por tu Não É fácil É fácil Bom, parabéns Parabéns por esta abertura Extraordinária de gala Boa noite Caríssimos membros do júri Mais uma vez Boa noite Começaremos então por Manel Por favor Olá, Hélio Boa noite Olá, boa noite É pá, ó Hélio Aquilo que tu tens feito Ao longo desta competição Seja nas audições Na semifinal E hoje É pá, é fantástico Eu tenho imensa pena Digo-te já Temos muita coisa E muita variedade Na final desta competição Se o pool dance Não estiver lá E não estiver Representado por ti Portanto, peço às pessoas Que votem em ti Que tu sejas finalista Do Got Talent Só isso Obrigado Muito obrigado Foste muitíssimo bem substituído Obviamente Mas tínhamos saudades tuas Uma salva de palmas Para a Marisa Olha Marisa Podes pôr-te de pé Só para... De pé Marisa 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 Que lindo vestido Era por causa do meu vestido Era por causa do teu vestido mesmo Olha É uma criação tipicamente portuguesa De um senhor chamado... Não foi o Hélio que desenhou Não Um senhor chamado Diogo Miranda Muito bem Uma salva de palmas para o Diogo Bom Vamos concentrar-nos no Hélio Vamos concentrar-nos no Hélio Ó Hélio Como disseram o Manel, a Sofia Já não existem mais adjetivos para te elogiar Mas há uma coisa que eu senti hoje Quando te vi a fazeres a tua arte Que tu estavas a fazer Tipo independentemente daquilo que acontecesse Tu vieste e rebentaste Tu deste o teu melhor Foi... Ah! Rasguei E isso a mim deixa-me cheia de orgulho Porque também como artista Quando entra em cima do palco É como se fosse... Quando canta é como se fosse a última vez Portanto, tu fizeste como se fosse a última vez Eu peço também aos portugueses Para votarem Porque se houver pole dance No final deste Got Talent Tem que ser contigo Obrigado Bom, a fasquia está alta Estamos num programa extraordinário Em que puxámos dos galões E fomos buscar alguns dos nossos talentos também Pedro Tochas, boa noite Olá, boa noite Willkommen Bem-vindo Diz isto? Bem-vindo Ah, ah, ah Willkommen Eu não falo alemão É alemão, não é? Não, não É da moita É da moita É da moita Uau Eu sou do povo Eu falar português é uma sorte Hélio Grande atuação E hoje tinha uma coisa que eu gostei principalmente Tu hoje estavas com uma alegria em palco Eu nas outras atuações senti-te um bocadinho mais tenso Estavas ali, tinhas a responsabilidade Mas hoje estavas com uma alegria Estavas com um prazer a fazer a tua atuação Não sei, eu acho que para ti hoje foi quase Era quase a tua final Não era Tu estavas com uma vontade de estar em palco Estavas com uma alegria de estar aqui Hoje o que eu fiz foi uma mensagem Português uma vez, português a vida inteira É isso E essa alegria Essa alegria levou a tua atuação para o nível seguinte Porque tecnicamente Tecnicamente tinha Eu acho que está a melhorar de atuação para atuação Cada vez está melhor Mas a alegria com que tu fizeste Criou aqui uma energia no público Estava toda a gente E ele está a curtir ainda por cima E isso Eu acho que é Foi essa alegria que te vai levar à final Eu acho que é isso que vai levar à final E é como dizem os meus colegas Tu mereces Tu mereces Tu mereces Porque tens sido consistente Tens feito É bom Votem 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 no Helio Bom Helio Com certeza Esta atuação eu dedico à minha mulher Que é graças a ela que eu estou aqui E hoje ela não está aqui Porque vou ser pai outra vez E não está muito bem Obrigado E a minha maior fã que é a minha filha Um grande gozinho para a minha filha Helio Muito obrigado pela disponibilidade de voltares de Suíça Para representares o talento português neste pool dance Neste desempenho extraordinário Bom, aí em casa o Helio precisa de votos para chegar à final Se o seu favorito é o Helio Então liga o 760-100-801 Seja tão bom nos fonemas como ele é no varão A fazer filhos, marido, português Bom, liga o 760-100-801 Helio Fernandes Parabéns Parabéns Obrigado Até já Quer ver mais vídeos do Got Talent de Portugal? É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no Youtube O que é 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 o que Obrigado.